Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aqueles brinquedos das crianças que ficam jogados pela casa? Iremos resolver isso hoje. Proponho um baú bem fácil e econômico de fazer, utilizando barrica de tinta ou de massa corrida. Vamos começar? Separe a barrica que você tiver em casa, pode ser pequena, grande, do tamanho que você tiver. Eu utilizei três folhas de papel de presente, um tamanho bem grande, cola branca, pincel ou uma esponjinha. Fica mais fácil passar com a esponja. E agora nós começaremos passando a cola. Eu misturei um pouquinho de água na cola, mais ou menos uma colher. Fui passando em partes e já fui colando o papel, logo em seguida. Vocês podem ir colando o papel e passando a mão bem devagar para ir alisando o papel e tirando as possíveis bolhas de ar. Para essa parte, eu utilizei dois papéis. Aí eu não cortei. As sobras eu continuei colando até o final. Acabei finalizando com um pedaço sobre o outro. Passei cola na borda e colei o papel na parte de dentro. Agora eu coloquei mais um pouquinho de água na cola para ela ficar mais líquida e fui passando a esponjinha devagar em volta de toda a barrica. Bem devagar para não rasgar o papel de presente. A cola vai dar o acabamento no pote de brinquedos e também vai servir como se fosse um verniz. Quando secar, ela vai ficar com uma cor bem legal. Com o papel que sobrou, nós iremos encapar a tampa. É só fazer a marcação com a caneta, deixando um dedo a mais. Recortar, não tem problema se não ficar muito retinho que vai ficar para dentro dessa parte. Vai ficar assim. Aí nós iremos passar cola na tampa e ir colando devagar o papel. Quando eu estava colando, acabou rasgando um pedacinho do papel. Se isso acontecer, não tem problema. Recorte um pedacinho de papel de presente e cole aonde estava rasgado. Passa a esponjinha com a cola na tampa inteira. E aí agora é só esperar secar. Olha como é que ficou bonito o nosso pote de brinquedo. Bem econômico, utilizando materiais que vocês podem ter em casa. Se quiserem decorar mais, é só colocar uma tira de EVA em cima. Dá para colocar o nome da criança. Dá para colocar também algum desenho da criança. Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Assista os outros vídeos também que tem o passo a passo de flores de papel crepom, construção de terrário. Vou deixar o link na descrição. Beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho